Música Rapaziada, estou aqui com duas iscas com capturas de abelha tubuna, escapotrigona bimpunctata para mostrar para vocês, está aqui no meliponário. Agora, essas duas capturas que eu vou mostrar para vocês, foi do penúltimo vídeo que eu fiz, relacionado às capturas da temporada 2016, essas iscas se encontravam na beirada do córrego, e elas já se encontram aqui no meliponário, há dois dias que elas estão aqui, logo logo também eu vou estar fazendo a transferência dessas duas colônias de abelha tubuna. Aqui está a tubuna que eu fiz a transferência e mostrei o vídeo para vocês, ela se encontra aí, já bem edificada na caixinha, a colônia está indo bacana, e aqui eu estou com mais uma isca, e vou mostrar uma outra segunda ali para vocês também, para depois a gente estar também fazendo a transferência aí junto, dessa abelhinha tubuna. Vamos ali que eu vou mostrar a outra para vocês, ela se encontra ali na outra parte ali, essa aqui, rapaziada, é aquela que fez aquele, aquela pelota de cera na entrada, quem assistiu aí o vídeo, onde eu mostro as capturas lá na beirada daquele córrego, essa aqui também está nessa isca PET 2 litros, aí logo logo também eu vou estar fazendo a transferência aí junto com vocês, nessas duas abelhas tubunas, e postando o vídeo aí para vocês, bacana moçada?